E aí galera, beleza? Hoje eu tô trazendo um vídeo aqui pra vocês de 5 carros que eu até considero bons, mas eles são super inflacionados de tabela FIPE. E aí, será que no final desse vídeo você vai falar pra mim se esses carros valem a pena você comprar por esses valores? Sim ou não? E o primeiro carro da nossa lista é o Toyota Corolla Bred, que chegou no Brasil em meados de 2002 para 2003. Com impressionantes R$ 28 mil em uns quebrados de tabela FIPE, ele é um carro que é bem caro pra você comprar ele, mas o problema de tudo é que esse carro dificilmente você consegue comprar um em bom estado. É isso mesmo que você escutou. Toyota é sinal de confiança, sinônimo de robustez, qualidade, é um carro pra ninguém por defeito. Mas, infelizmente, hoje em dia dificilmente você consegue comprar um Corolla Bred desses primeiros que saiu em bom estado. Então, quando você encontra um Corolla Bred em bom estado, os seus donos vendem acima da tabela FIPE. Podendo chegar a R$ 32, R$ 33, até R$ 35 mil por um carro no ano 2003. E fala pra mim, você compraria um carro neste valor? E o segundo carro da nossa lista é o Golf Sapão. Será que eu falo assim? Será que ele é um Golf Sapão ano 2000? Pra quem sabe esse carro atravessou gerações. Até hoje em dia, a juventude de hoje, cresce muito o olho num carro desse. Ele chama muita atenção do povo jovem. Por quê? Porque é um hatch esportivo, um carro de respeito, um carro que tem uma aerodinâmica sensacional. Tem pneus largos, ele é um hatch de plataforma média. Mas, infelizmente, o seu preço de tabela FIPE é muito alto. Hoje, pra você comprar um carro desse que já tá beirando quase 24 anos de uso em 2024, agora que estamos entrando nesse lindo ano, que vai ser de bênçãos, infelizmente, é um carro também que dificilmente você vai conseguir achar um carro desse em bom estado. E quando você acha um carro desse em bom estado, muito bem cuidado, o valor não é o de tabela FIPE. Eles estão chegando até R$ 25 mil por um carro muito bem cuidado, bom de pintura, bom de motor, bom de câmbio. E o que a molecada gosta de fazer com esse carro é rebaixar, colocar no chão e depois acaba tomando um enquadro atrás do outro. Pra quem sabe, o Golf é um carro muito visado pra tomar enquadro. E também um carro muito visado para roubo. Então, fala pra mim, um Golf ano 2000, motor 2.0, você acha que vale os incríveis quase R$ 20 mil de tabela FIPE? E o próximo carro da nossa lista é a Toyota Hilux 3.0, 4x4, ano 2006, turbo diesel. Ela tem incríveis R$ 92 mil de tabela FIPE. Sabemos que Hilux é sinônimo de muita confiabilidade em seu conjunto de motor, câmbio e suspensão, um carro que não quebra, um carro que dá muita quilometragem. Mas fala pra mim, você acha que vale tudo isso? A Hilux, ela é uma caminhoneta conhecida por tombar, por capotar. Mas será mesmo que o problema está na caminhonete ou está no dono que não sabe, no caso, conduzir ela de forma correta? Eu falo isso porque eu trabalhei há muitos anos com uma da empresa e eu nunca tive problema com ela. Sempre também com bastante prudência. Então, uma caminhoneta dessa, 2006, dificilmente você vai conseguir encontrar uma com menos de 200 a 300 mil quilômetros rodados. A quilometragem nesse carro, pra quando ele é bem cuidado, não quer dizer nada. Mas o problema de tudo é, será que vale R$ 92 mil de tabela FIPE? E quando você encontra um em perfeito estado, o valor não é de tabela FIPE. Então, você vai encontrar facilmente Hilux, ano 2006, por R$ 100, R$ 105 a R$ 110 mil, bem acima da tabela FIPE, só pelo seu estado de conservação, mesmo a Hilux passando dos seus 300 mil quilômetros rodados ou muito mais. E aí, vale a pena ou não? E o quarto carro da nossa lista é o Honda New Civic. O Honda New Civic, ele veio pro Brasil em meados de 2006 e lá pro meio de 2007 ele já ganhou a versão Flex com a motorização 1.8 16 válvulas. Um carro lindo, futurista, muito à frente de seu tempo. Quem tinha um zero quilômetro na época, as pessoas abriam a boca e era de cair o queixo de tão lindo que é esse carro. Um carro bonito, um carro Honda e um carro pra ninguém por defeito. Um 2006, 2007, ele já está com incríveis R$ 38 mil de tabela FIPE. Mas pra um carro desse porte ainda, na minha opinião, R$ 38 mil de tabela FIPE ele vale. Mas o problema é que o Honda New Civic, ele já caiu na mão de pessoas erradas. Então, dificilmente você vai encontrar um carro em bom estado e quando você encontra um carro desse em bom estado, o valor não vai ser de tabela FIPE. Eles costumam vender bem acima da tabela FIPE e quando você pega um carro desse judiado, a manutenção dele é extremamente cara. Extremamente cara que se tiver judiado, não compensa você pegar mesmo que for muito bem abaixo da tabela FIPE porque é um carro que vai aceitar só peças originais, peças paralelas, não aguenta com esse tipo de carro e suas peças originais, elas são caríssimas. Então, pra você que vai pegar um Honda Civic desse daqui, tem que ter dono procedência e tem que estar muito bem cuidado. Quinto e último carro da nossa lista é o Renault Kwid ano 2018 1.03 cilindros que tem incríveis quase R$ 40 mil de tabela FIPE. Um carrinho que quando ele saiu zero quilômetro, ele era R$ 30 mil e seis anos depois se passou, o carro está quase R$ 40 mil na tabela FIPE. Um carro extremamente frágil, na época ele tinha freios ineficientes e ele era chamado de SUV dos compactos. Fala pra mim, você pagaria R$ 40 mil num Kwid ano 2018? Ou não? Antes da gente encerrar o vídeo, eu quero pedir pra vocês se inscrever no canal, caprichar no like e vamos trazer mais vídeo bom assim pra vocês. Muito obrigado a todos por ter assistido meus conteúdos e deixa aqui nos comentários o que você achou de cada carro que eu falei. E estamos juntos aí, até o próximo vídeo, beleza? Beleza?